Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo reagindo ao vídeo da Lanzoca, vocês pediram muito pra mim, então tá aí, espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like se vocês gostarem E também não esqueçam de dar uma passadinha na Nest Store, tem skin, tem novidade todo dia lá pra vocês, então dê uma passadinha lá, tem skin a pronta entrega ou encomenda E é isso, e fiquem ligados que vai ter um sorteio, eu vou avisar durante o vídeo, é um sorteio que vale muito a pena, então bora pro vídeo E aí, eu sou brasileiro, mano, como é que está, amiguito? Tudo bem, mano? Sim, muito bem, Brasil é muito lindo O Brasil é muito lindo O Brasil é muito lindo O Uruguai, o Uruguai é lindo, mano, amo o Uruguai, amo muito o Uruguai Mano, o Alan tem muito site de pegar uma galera legal de dúvida Sim, o Uruguai também é lindo demais, mano, conhece Lugano, Lugano, jogador de futebol, conhece Lugano? Sim, jogador de futebol Sim, muito bom, adoro Lugano Que merda que eu tô falando E aí, aqui vem o Uruguai Mano, ele tem muita sorte de encontrar essa galera engraçada no Uruguai Sempre que eu pego tu, é uma pessoa tipo... Caralho Relaxa, amiguito Relaxa que eu sou o top 1 da China Aí outro, aí outro Calma, amiguito, pega o bagulito Marmo, Marmo, Marmo Só tenho uma, mano Como assim, mano? Só tenho esta, mano, não tenho outra Eu nem vi o cara, pra falar a verdade, eu nem vi o cara Tamo pouca vida Ah, ele parece um alienzinho falando, velho Aqui, aqui é um menecú, menecú, trabalho pra ti Menecú, menecú o quê? Queres shield, mano? Manito? Tengo um menecú para ti Que inquisito no vídeo do Alan, muito engraçado Não sei Como? Usa, usa, manito, eu tenho outro Eu tenho outro, aqui, ó Humilde, humilde, humilde Manito, humilde Brasil e Uruguai, manito Toma esse, agarra-lo, agarra-lo Vamos O que ele falou, velho? Ih, quer uma internet? Ixi, minha internet... Opa! Lago Jolagastes, manito Jolagastes? Quantos anos? Quantos anos? Anhos Quantos anos tiene? Oh, eu tenho 12 12? 1 Caralho, mano Que? Tinha mais um? Eu nem vi o cara Manito, duas caritas para a casita Nossa, ela joga muito bem A casita de esse osito Acá, acá Esse osito Dos, dos botecitos Si, mata, mata, mata Ah, mas deixa-me um Dos, dos, dos botecitos Manito Manito, qual te gosta mais? La táctica ou la corredera? Espero que sim, pero que no me gusta la táctica La táctica A mi me gusta, é como má... Má rapidita Má rapidita, la táctica Si Si, entendi, porra, meu amor Uh, bauzito aqui, manito No camionzito Que? Manito, já ganaste algum... Algum jogo? Si, si Já ganhou partida, mas como tá cargado... Mano, muito bom, cara Quero um sorvete Um sorvetito, manito Quero um sorvetito? Tinha cara aqui, aqui, aqui Na minha frente, manito Como assim quero um sorvete? Morto, manito Tinha outro... 120, manito Consegues ver? 120, 120 É uma construção Que isso, mano? Alan joga muito Onde não era uma... Vou lutear Há duas construções de 20, mano Tem 15 aqui, eu vou pegar Caralho, mano Pô, não tô tomando É uma ruada aqui, abaixo Abaixo, abaixo Bandazes Pega uma bandada, manito Faz tempo que eu não assisto o Alan Morto, morto, manito Vamos lutear Vamos lutear o manito mortito, manito Mortito Tem gente também 2, 2, 2, 2 Manito Oh, a zona, a zona! Eles estão mortos! Vamos, vamos, vamos! Pegue o material! Corre! Ai, eu tenho um botiquinho Botiquinho? Que botiquinho mano? Eres um botiquinho manito Botiquinho pra mim parece outra coisa Uuuuh Não, não parece nada manito Manito, eu tenho jump pad, mas estamos tão pertinho Corra, corra, corra O Alan pra falar em espanhol, tudo ele coloca aí tudo Cuidado manito, corra! Granadita, granadita Granadita, granadita Morreste, morreste para la gas Para la tempestade Fugado Mordito, tem os litros, outros litros Tô louco Bom manito, vamos, vamos, vamos matá-los, vamos! Nossa, ele joga muito caro, ele do HS só de álcool Tá louco Buena manito O que que veio no drop manito? É, uma pistola pesada Ok, ok, ok Uma pistola pesada, uma pistola pesada Por que que a gente tem que falar espanhol, é só colocar aí nas coisas Muito bem mano A ver, espérame que me tá falando de mimado Nossa, sem problemas, sem problemas Ah, é a zona, é a zona, é a zona Sim, sim, venga, venga aqui, venga aqui Venga Eu também tenho a catapulta, manito Vamos, vamos Catapulta Caralho, catapulta, não sabia que é catapulta isso Minha vida é a ordem da menina que é um pouquinho de alimentar Eu coberto Buena, buena, buena Uh, baú, baú aqui Gente, eu não sei o que eu tô falando Sim, 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 sim Não compreendo assim Oh, tiritói nos outros Mas o menino tá entendendo, né Que é o que importa Gente, tá rolando um sorteio de uma faca do caçador Ela vale 400 reais O link vai tá aqui na descrição É em parceria com a Nest Store e com alguns outros youtubers Tem todas as informações aqui no link Entrem lá, se cadastrem Vale muito a pena Mesmo se você não joga CS Dá pra você vender a sua faca Então, sei lá Vão lá, participem Boa sorte E para pro vídeo Tava solo Quem é uma snipercita? Queres a snipercita, manito? Queres a snipercita, manito? Queres a snipercita, manito? Uh, é profissional com a sniper? Sim, mas eu tô praticando Oh, sim, sim Tienes saber praticar Concordo, manito Tienes muitas balas da esta? Dela M4 Estoi bem, mano Tengo 300 Ah, me dá uma 100 Porque tenho muito pouca Sim, com certeza Uh, dropei a bala errada Um minutito Gente, para quem fala português me desculpa É que eu sou fluente em várias línguas Então eu estou trabalhando um pouquinho escanhol Para quem fala português me desculpa Então, me desculpa aí para o meu público brasileiro Eu sou meio bilingue, né? Trilingue, né? Beleza O André é bilingue também Fala português e várias bostas Oi! As novas, novas culturas Manito, qual era a sua comida favorita? É no Uruguai? É no Uruguai A milanesa Uuuuh, eu gosto muito de comer Ai, que vontade de comê-la, milanesa Calma Isso aqui é parmigiana Isso aqui é parmigiana, não é milanesa Não é a mesma coisa, é? Enfim Viu? Oh, em cima da gente Em cima, 3, 4, 5 Ô, Manito, deu o rusito para nós Corre, Manito Deu o rusito O cara mandou um bifão à milanesa Eu comi hoje franga milanesa Ai, para Nossa, eu comi hoje também Só que era em tirinha, tipo isso Acho que estão... Nossa, passa Uhuhuhuhu Passa, passa, passa Mano, quando eu tentei atirar uma vez nessas coisas aí Eu morri Porque eu não consegui Só que não era com alpe Pula, pula, caralho Pula, seu merda Pula Vamos, Manito Vamos, Manito Deruvei um Vamos, vamos Vamos comê-los Não, não, não Não, mano Pula, pula, pula Como assim, cara? Pula, seu merda Pula Vamos, Manito Deruvei um Vamos, vamos Vamos comê-los Vamos, vamos Venga comigo Venga, venga, venga Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro corpito? Mineku, Mineku O que é Mineku? Aí, eu traquei Pera, não Eu tenho, eu tenho Pega, pega, pega Eu quero saber... Onde está? Calma, deixa eu tentar pensar O que é Mineku? Mineku Não sei, alguém me fala Comenta aí no vídeo O que é Mineku? Porque pra mim parece um negócio muito feio Ah, verdade, verdade Verdade, verdade, verdade Concordo, concordo La verdade Será que eles vão ganhar esse jogo? Não, volta fogo Mas o Alan já não encontrei Não, amigo E o menininho Quanto será que ele já não joga? O cara vai mostrar no final? Não, me caí Estão aqui, estão aqui Ah, me caí pela montanha Imagina um do ninja e aí, Alan Vem, vem, que me caí pela montanha Ia ser da hora Ia ser da hora Ia ser da hora Toma lá, gente Toma lá, gente Ô, manito F*** esses, manito Uh, desculpa F*** esses Ele mandou isso pro menino de 10 anos Não, pera A minha tem problema Eu também mandei até o meu filho Tô vivo, manito Não sei como Eu fiz dois, manito Eu não tenho como me curar Talvez eu tenha churrasqueira Eu dou shield, velho Ai, minha cu É minha cu É minha cu Estou pegando a minicu Ah, minicu é minicura Ah, entendi É minicura Caralho, que tem isso, mano Não, se ele ganhar esse jogo Sei lá, cara Ah, não Eu quero muito que ele... Ai, talvez os meus cozinheiros Ai, talvez os meus cozinheiros Vai, 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 vai A gente confiá-la Vai Vai, vai, vai Cura-te, cura-te Ele vai matar Cura-te? Cura-te? Cura-te Ah, não, acabou Tem mais dois ainda Não, tem mais um Ele e mais um Ah, ele matou o cara Cara, nossa, eu estou viajando Rouba-kir, manito Como assim, manito? Rouba-kir Vamos outra partida Gostei muito de jogar Gostei, manito Bola-te Surgida Tch Tch Meio Seul Tch